E aí, como é que te dá essa inspiração? Você olha pra tela e fala, eu vou fazer exatamente isso. Ou você pensa por um tempo, fica por uns dias pensando exatamente... Ou vem, por exemplo, você tá dormindo, e aí vem uma ideia de fazer uma tela, e você vai lá e faz a tela. Como é que pinta essa ideia na tua cabeça? Pinta foi ótimo agora. Foi ótimo, faz bem parte do contexto. Na verdade, existe um processo criativo. Já aconteceu de eu dormir, de repente, no meio da noite eu acordar com uma imagem na cabeça, rabiscar do lado, e depois eu começo a trabalhar em cima daquilo. Interessante. Porque as minhas obras, elas têm que refletir o que eu sinto. Então, não é assim, eu até consigo, às vezes, como descarga de raiva, de frustração, eu vou pra tela e jogo as minhas bruxas todas ali. Mas, normalmente, não são as minhas linhas de trabalho. As linhas de trabalho, elas são mais elaboradas, elas são mais pensadas. Existe toda uma pesquisa que é feita, eu me questiono, eu amadureço o tema comigo, eu fico um tempo pensando nele, quais os caminhos que ele vai. Faço alguns rabiscos, vamos dizer assim, e aí depois eu vou pro ateliê. E o nome? Como é que você... Porque algumas telas, elas têm nomes. Todas as suas têm nomes? Todas têm. Todas têm. É obrigatório ter o nome? Não é obrigatório. Tem muito... Muitas obras sem nome, sem título, que eles chamam, né? Sim, sim. Mas as minhas têm nome, porque elas têm a ver com momentos, normalmente, elas têm a ver com aquilo que eu vivo. Tá, a primeira que você fez, você já deu nome, já de cara, e tem ela até hoje? Tenho. A minha primeira série de trabalho, ela tá com os meus pais. Ela tá na casa dos meus pais, eu dei de presente pra eles, ela tá lá. Pai e mãe é uma coisa que guarda tudo, né? Tudo. É a base, né? São eles que formam tudo aquilo que a gente... E esse tem o nome? Tem. Feminine. Não, ela chama Santee. Santee. Que é em francês, sentidos, né? Sentido do caminho. Ai, que tudo. Eles que dão o sentido do caminho. Três telas. Três. Nessa primeira série. Gente, essas telas devem custar uma fortuna. Gente do céu, vale um apartamento a tela de André. Amém.